Olha a novinha sentando no pau Quero ver você então Tenta de pé porra Tenta de pé porra Tenta de pé porra Tenta de pé porra Eu boto o pau pra cima, tu cê é cachorro Eu boto o pau pra cima, tu cê é cachorro Cê tá chata, cê tá chata, cê tá chata, vira coisa, cê tá chata, cê tá chata Tome, 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 t Fai!